O trânsito esteve interrompido no trecho da rodovia Governador Jorge Lacerda. Em alusão aos 16 anos de implantação do Corpo de Bombeiros no município de Araranguá, uma série de novidades foram anunciadas em solenidade realizada na última sexta-feira. Com a presença de autoridades políticas, militares e da população, a oportunidade foi feita a entrega de uma nova viatura para o Corpo de Bombeiros, veículo adquirido com recursos do FUNREBOM e que vai auxiliar os trabalhos da corporação. E para o próximo ano já está prevista uma nova aquisição com a utilização dos recursos do fundo. Já foi feita a reunião no final de outubro, o Conselho Diretor do FUNREBOM aprovou por unanimidade o nosso plano de aplicação. Está prevista a aquisição de um caminhão, que é um investimento grande, acima de 150 mil reais, e um bote inflável com motor e demais equipamentos, às vezes de manutenção, enfim. Foi feita ainda a entrega de roupas de neoprene e equipamentos de mergulho com recursos provenientes do Fórum da Comarca de Araranguá. A reforma e a revitalização das instalações físicas da companhia, em parceria com o Presídio Regional, através da mão de obra dos apenados, também foi uma das benfeitorias realizadas no ano. Na solenidade, houve ainda a promoção do bombeiro militar Jorge Pereira da Cruz, que passou de terceiro para segundo sargento, além, é claro, da tradicional formatura dos 43 guarda-vidas civis que atuarão nas praias nesta temporada. De hoje, oficialmente, começam a trabalhar nos nossos balneários, de passo de torres até a barra do rio Araranguá, das 8 da manhã às 8 da noite, salvaguardando aí os nossos banhistas. Para dar mais suporte aos civis nesta temporada, o Corpo de Bombeiros aposta no aumento da diária paga, o que pode contribuir para a melhoria dos serviços prestados na orla marítima. Já se encontra na Assembleia Legislativa um projeto de lei que permitirá que o governo reajuste a diária do guarda-vida civil de R$ 75 para R$ 100,00, e a do guarda-vida militar de R$ 36 para R$ 64,00, um pouco menor, tendo em vista que ele já tem o salário dele custeado pelo Estado. Mas isso permitirá que se dê um incentivo aos nossos profissionais que trabalham diuturnamente nas nossas praias. A formatura dos civis marcou o início da Operação Veraneio, que deve se estender até meados do mês de março. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto